E aí pessoal, aqui quem fala é o Soneta e vamos para a quarta parte aí da Master Liga Conflusão PES 2021, continuando aí de onde paramos, início da segunda temporada, já é 2021 aqui, estamos no meio da janela de transferência, tentando montar aí o nosso time para esse ano, que é um ano de Libertadores, o grande objetivo aí do ano é Libertadores, certo? E o Mundial, consequentemente, no final aí do ano, mas vamos ver como que está aqui por enquanto o nosso time, nosso time titular aqui. Bem, goleiro nós precisamos de um goleiro reserva, então estamos em processo aí de contratar um goleiro, então vamos botar aqui o time, um time titular e um time reserva igual aqui do lado de fora, né? Então eu teria, goleiro reserva, por enquanto é o Marcos Felipe. Azaga. Jeromel não se engane, isso aqui é um jogador da base com o nome de Jeromel, porque esse jogo é assim, o jogador se aposenta e aparece um cara com o mesmo nome na sua base. A nossa zaga aqui, titular pelo overall, seria Nino e Briasson aqui, contratação, certo? Reservas seriam de Gão e Luiz Carlos. Esse Reginaldo aqui e o Jeromel da base, eu estou inclinado a deixar o Jeromel aqui, por ser da base, tem ideia a evoluir e vender de Gão e Reginaldo. Então, esses que vão vender, eu já vou botar lá para baixo. De Gão e Reginaldo, a tendência é vender. Aí a lateral, eu tenho o lateral direito, Fábio, e o lateral esquerdo é o Egídio ou Marlon Xavier. Só que a tendência de curva, o Marlon Xavier evoluiu e o Egídio regrediu. Então o Egídio ficará no banco essa temporada, foi titular o ano todo na temporada passada. E agora ele ficará no banco. Bem, na volância, eu contratei Oriol Romeu e contratei Gabriel Tocoríntias. Só que eu tenho Banega aqui, eu posso jogar com Banega e eu posso mudar um pouquinho o posicionamento dele, avançar e botar com meia de ligação. E aí eu teria um volante no banco e um meia de ligação, no caso o Iago Felipe. E o Sandro aqui, que foi titular também o ano todo, depois perdeu. É, não o ano todo, a metade do ano ele foi titular e depois perdeu a posição. Então eu vou vender o Sandro e vou vender o Yuri. Dois volantes que estão sobrando aqui, já vai para baixo aqui da lista. Certo? Então eu tenho Gabriel para ficar no banco aqui de volante. E o Felipe aqui, Iago Felipe na espera. Junto com o Jeromel, que é o lateral reserva. E o Igor Julião, lateral reserva. E o volante reserva. Aí nós vimos aqui a linha de três. Os três aqui, meio atacantes. Onde eu tenho Tyson, eu tenho... Eu tenho o Marcos Paulo, eu tenho o Vitinho, eu tenho o Romero. Então eu vou botar o Romero, que é titular, vai voltar a se titular. Na meia direita, Tyson na meia esquerda e o Ramire centralizado. Com isso, os reservas aqui seriam de meia atacante ao Ganso, reserva imediato do Ramire. Na meia esquerda, o reserva imediato é o Caio Lucas. E o Vitinho, ele seria o reserva imediato da meia direita, mas também joga na meia esquerda. Ele seria aí uma opção também para a ponta direita ou a ponta esquerda. E aí o Caio Paulista sobra aqui. O Caio Paulista sobra. E eu tenho como centroavante e reserva o Marcos Paulo. E o Diego Souza seria o nosso vigésimo terceiro jogador. Então, eu praticamente preciso de um terceiro goleiro só. E vou vender esses quatro jogadores aqui. Caio Paulista, Yuri, Sandro, Digão e Reginaldo. Cinco, na verdade. Caio Paulista, Yuri, Sandro, Digão e Reginaldo. Então, eu vou chegar aqui. Vou colocar em negociação. Meu time. Vou ordenar por posição. Posição. Isso. Vou proteger todos os jogadores que eu não quero vender, que já está fechado. Eu boto recusar todas. E o que está sobrando... Eu vou para o OLX. Digão, OLX. Jeromel é protegido. Reginaldo, OLX. OLX. Aí eu tenho o lateral esquerdo, lateral esquerdo. Mascarenhas ele está emprestado. Ou seja, até o final do ano ele está emprestando. Então, mascarenhas não se juntarão a nós. Fábio, Igor, Julião. Beleza. Aí eu tenho o volante, Oriol, Romeu e Gabriel. O Sandro vai para OLX. Ah, eu esqueci de proteger aqui. Recusar todas. Recusar todas. Igor, Julião já está. Fábio, já está. Egídio, já está. Malon, Xavier, já está. Beleza. Então, Sandro e Yuri serão OLX. Tchau. E aí eu tenho o mês de ligação. O Banega e o Iago Felipe que vão continuar. Então, recusam e recusam todas as ofertas. Então, meia esquerda. Caio, Lucas e Romero continuam no time. Ramires e Ganso continuam no time. Tyson e Vitinho continuam. Caio, Paulista, OLX. Já está. Tiquinho Soares, Marcos Paulo e Diego Souza. Não se deixem enganar com esse Diego Souza. É apenas um jogador da base. E aí, olha o valor de mercado do rapaz. Mas ele não vai ser vendido, não. Ele vai ficar. Então, o meu interesse é apenas e somente goleiro. Então, eu vou aqui na observação. Eu já estou pedindo goleiros aqui. Só que eu quero dar prioridade a goleiros que tenham face. Então, aqui não tem face. Então, beleza. Então, eu vou aqui no mercado na busca avançada. Vou buscar jogadores brasileiros na América do Sul, Brasil. Posição, goleiro. Não interessa a altura e idade. Eu quero um limite de idade sim, não. Idade máxima. Para o cara não chegar e falar que quer se aposentar. Valor de mercado. Eu tenho 150 milhões para gastar. Então, no máximo, 100 milhões é o que eu vou gastar aqui. O resto eu vou deixar guardado. Na verdade, eu tenho de salário 100 milhões. Na transferência eu só tenho 28. Isso é um grande problema porque eu botei todo o meu orçamento como salário. E eu esqueci de cuidar da transferência. Então, eu não vou ter muito dinheiro. Então, 19,999. Pontuação geral. Eu posso botar aqui um mínimo de 75. Também não quero perna de pau. E deixa eu ver se eu consigo alguma coisa nessa brincadeira aqui. O Santos é um jogador que eu já tentei. Não consigo. Volpi não tem face. Matheus Magalhães não tem face. Everson não tem face. Cleiton não tem face. Ivan da Ponte Preta. Esse aqui já teve até na seleção nesse Ivan. Então, o que eu posso buscar aqui é pagar os 13 milhões de rescisão e dar um bom salário para esse Ivan. O máximo que eu posso dar é 8 milhões para ele. Então, vou tentar o Ivan. Léo Jardim. Não tem face. Gabriel não tem face. Jean não tem face. Tadeu não tem face. Então, é isso. Então, como eu tenho dinheiro para transferência e não tenho dinheiro para salário, eu tenho que equilibrar isso aqui nas opções de orçamento. Bônus de receita de bilheteria, transferência. Bônus por venda de produtos, transferência. Prêmio, transferência. Objetivo da temporada, transferência. Então, eu vou botar tudo como transferência para melhorar. Porque o dinheiro para salário eu estou tendo por enquanto. E eu tenho mensagens aqui. Então, vamos avançar. Ah, e claro, nós temos a competição aqui. Nós estaremos na competição de pré-temporada, que nós vamos jogar. Eu vou em base de dados e formação de competição. Nós estaremos na Copa NA. Não, na Copa SA. Então, esse Catorjean, não sei de onde que é, mas Catorjean, Deportes Tolima da Colômbia, Universidade Católica do Chile e esse Catorjean, que eu nunca ouvi falar em esse time. Vamos ver que time que é esse. Não sei se é um time de verdade ou se é um time fake. Então, vamos jogar aí essa partida. Eu posso até botar uns jogadores novos aí, né, da base para testar aí contra a Universidade Católica. Certo? Então, vamos ver aqui o nosso plano de Ruego. Ó, vou dar uma chance para o Marcos Felipe no gol. O Jeromel, nosso novo Jeromel, para jogar aqui. Vou estrear o Oriol Romeu e o Gabriel no banco, para jogar aí mais tarde. Na verdade, esse aqui, ó, eu vou jogar para cá. É assim. Quem é que eu posso estrear também? Eu acho que é isso. Eu esqueci de mexer aqui nas paradas do Capitão, que Tyson é o Capitão, né? Que é o único que dá a setinha para cima ali, né? É. Falta Banega, falta curta Romero. Escanteio pela esquerda, vou botar o Banega. E pela direita, Romero. Pênalti Tyson, jogadores que atacam os melhores. Então, como é uma partida apenas de pré-temporada, então vamos lá com tudo, para tentar aí, pelo menos, não fazer feio. Olá pessoal, hoje é um dia especial, hein? Vamos assistir ao jogo de abertura da Copa dos Campeões Internacionais. É um torneio relativamente novo e que muita gente ainda não conhece, com jogos nos Estados Unidos e na Ásia. Mesmo assim, a gente vê que os torcedores dos países sede abraçaram a ideia e têm vindo para o estádio prestigiar a competição e assistir de perto as grandes equipes do futebol mundial. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Muito obrigação aqui no estádio, afinal, não é todo dia que os torcedores daqui ficam tão perto de grandes nomes do futebol mundial. Um clima fantástico para a partida. Milton, essa é a famosa situação win-win. Tô chique, hein? Ganha, ganha. Não tem como perder. Você ganha dinheiro, ganha exposição, pode ganhar novos mercados, novos torcedores. Faz bem para a marca, faz bem para os atletas que vão começando a temporada. Enfim, é um espetáculo muito legal, não só dentro, mas também fora de campo. Tyson! É a primeira oportunidade já desperdiçada, né? Como este é o primeiro grande jogo da pré-temporada, é claro que as declarações do técnico geraram muito debate. É, Milton, você sabe que a gente adora uma polêmica na imprensa, né? Mesmo quando não tem conteúdo, a gente gosta de inventar alguma coisa. Mas não tem nada do mundo novo. Falou que é só... Vem a batida! Tá lá! Ramírez já faz o primeiro. Gaston Ramírez! Lembrando que tá no nível normal, né? Então, não é para sofrer, mas também não é para ser tão fácil. Boteu, rebateu, sobrou. E aí a enfiada do Chequinho Soares, que é um excelente pivô, né? Caminho aberto, 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Vem o passe! Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Eu já estava na cara que ia ser difícil, se é alguma coisa boa nesse lance. Tiquinho Soares... Tyson já se deslocou pela esquerda. É agora! Grande chance para ele! Saiu jogando errado. Tiquinho Soares... É gol! O cara saiu jogando errado. Entregou o ouro. É o que ele fez. É pra quem sabe, é pra quem faz. E é o cara ainda não tá no besteiro. Que graça. Dois a zero e o adversário não consegue reagir. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sei não. Recebeu a bola. Meteu a bola ali na ponta. Passe pelo... Ganhou por cima de cabeça! Ah, também tem jogo, hein? Banega... Tyson... Tiquinho Soares... Passou pela defesa, tem tudo pra finalizar! Hum... Final do primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. Começa o segundo tempo. Hum... Gaston, Gaston... Tentou o passe. Ele tem espaço pra jogada. Agora, ele procura o espaço. Depois cruza. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Ele mandou a bola pra frente. A metida de bola pra frente. Tiquinho Soares. Tentou o drible de corpo. Quase deu certo. Com dois gols de vantagem, eles podem controlar o jogo e administrar o resultado. Na área. Tanta gente lá dentro da área, o cara cruza desse jeito. Tem aí uma... Pra mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Bem, eu vou botar o ganso ainda pra estrear. E mais quem aqui eu posso botar. Vou botar o Iago Felipe. Não vai ser dessa vez que vai estrear o Gabriel. E eu vou botar o Vitinho também. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Ramírez? Vai ser substituído. Se saindo antes, vai ser muito aplaudido, porque jogou muito. Começou bem a temporada. A torcida está satisfeita com ele nessa estreia. Eles estão afim de abrir mais o jogo pelas pontas. Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá pra puxar a marcação. É por isso que eles estão se movimentando desse jeito, né? É, tentando criar uma armadilha pro sistema defensivo. O cara às vezes fica meio perdido, não sabe quem marcar. Não marca nada, não marca a bola, não marca o adversário. E aí vai marcar bobeira só. Iago. Ganso. Tiquinho Soares. Que isso? Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Iago tentou a metida de bola. Fez o simples e afastou o perigo. Ganso. Mandou dali mesmo. Golaço? Não, não foi. Pareceu que entrou. Pareceu que era um gol, Marcos. Lescano Pinares. O resultado foi feito todo mundo no primeiro tempo, então a gente tá aqui só administrando no segundo. Abriu ali pela direita. E aí, Vitinho. Mostra quem você é. Nada, nada. E vai acabar. Aí o resultado bom. Para início de temporada. Pode estar testando alguns jogadores. Eu posso testar agora o Diego Souza aí na central avança. Ótimo. Como a vida é simples. A gente que adora complicar. Quem jogou mais bola ganhou o ponto final. Pronto, falei. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado. Colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Ótimo. Agora, o que é que esse catorejão? Não sei. Dia de negociación. Vamos ver. Temos mensagem. Resultado de olheiro. Mais nada. Negociación. Observación. Cara, eu não quero mais atacante, não. Ah, eu vou desabilitar essa observação aqui. E vou desativar também essa daqui. No momento, só estou procurando goleiro. Eu posso expandir aqui a busca, né? Nenhuma. Pode ser no mundo todo. É isso. Eu quero goleiros. Mais negociação? Mensagem. Negociação com o Kennedy. Ele aceitou a oferta. Negociação com o Santos. Está pedindo a oferta melhor. Vamos ver. Vamos ver. Trazendo o Kennedy, eu posso vender mais alguém. O que é que ele quer? 11 milhões de salário, eu tenho. Taxa de transferência. Não, ele quer um salário anual de 7. Ah, 7 milhões. É isso? 10 milhões de taxa de transferência. Eu vou aceitar. Para trazer um goleiro igual o Santos. E o Kennedy? Caraca, ele é 76 de overall. Deixa eu ver se eu preciso disso, cara. Para ser reserva. Não vou gastar esse dinheirão tudo para ter o Kennedy na reserva, não. O Caio Lucas é 74. Vou trazer o Kennedy para vender Caio Lucas. Pensando, pensar bem. Vou ganhar um pouquinho de overall, mas o cara vai ser reserva, né? Ó. 33 milhões. Eu não tenho 33 milhões? Não, vai falar. Não é possível. Posso dar 17, cara. É o que eu posso dar. 16 milhões. Se quiser, até melhorar um pouco o salário. Ó. E aí, vamos mexer aqui no número. Quem está fora dos planos. Ó. O número 1 vai ser o Santos, que está vindo aí. Fábio, Luiz Carlos, Briasson, Egídio, Nino. E o Digão está fora dos planos. Então, vou até tirar. Quem está fora dos planos é o número 40. Sandro também está fora dos planos. Vou dar o número 8 para o Banega. Yuri, fora dos planos. Vou dar o número 5 para o Gabriel. Esse Romeu com a 15. Certo. O Diego Souza é o 29. Mas quem aqui é o Reginaldo? Também fora dos planos. Tchau. O Jeromel vai ficar aqui com a 13. Então, é isso. Questão de número. Não tem mais nada aqui para mexer. Caio Paulista vai vazar mesmo. Então, é isso. Plano de... Ah, eu quero ver o plano de jogo aqui. Porque eu esqueci da parada dos cobradores de falta. Primeiro é que o Diego Souza fica aqui para baixo. E aqui os cobradores de falta. O único que melhora ali é o Tyson. Banega. Romero. Banega. Romero. 1, 7, 9, 7, 9. Beleza. Vamos avançar. Agora é hora de pegar o Tolima. Deportes. Tolima. Torneio amistoso aí. Mas que dá alguma coisinha. E nós temos agora um goleiro. Agora tem goleiro. Cerenciamento do time. Negociação. O Ivan, será que aceitou? Everton ainda está... 13 milhões de transferência. Eu vou esperar um pouco. Porque se o Everton... Se o Kennedy aceitar aqui. Eu acho que não vai. Eu não vou ter dinheiro. Então, eu vou esperar um pouquinho. Aí se o Ivan... Se o Kennedy não aceitar, eu contrato o Ivan e vendo um dos outros dois goleiros. Fico com dois goleiros melhor do que eu tenho. Então, eu vou aqui. Número... O Santos é o número um? É o número um. É isso. Meu goleiro número um. Então, o Muriel vai vazar. Antes de seguir para o próximo jogo, eu posso treinar a habilidade de algum cara aqui? Será? Liderança. O meu... Vai treinar a liderança. O meu... Vai treinar a liderança. Próxima partida contra o Tolima. É, vai ser isso aí mesmo. Então, acho que eu vou botar aqui o Diego Souza para estrear. O Gabriel, que não jogou ainda, para estrear. E... Se tiver algum cego setinha para baixo aí também, eu tiro. Tem não, né? Então, é isso. Vamos para o jogo aí para ver. Ver qual é dos... Novos reforços. Pois é, pessoal. Vamos para o segundo dia de jogos aqui na Copa dos Campeões Internacionais. O grande parado deste torneio é que os torcedores de outros países com menos tradição no futebol têm a oportunidade de ver os timaços e as estrelas do futebol internacional. E a festa da torcida tem sido grande, provando como o futebol é cada vez mais o esporte número um do mundo. Sem dúvida, é uma grande oportunidade para os clubes globalizarem ainda mais as suas torcidas. Estádio Urbano Caldeira, localizado no pequeno bairro de Vila Belmiro, um dos templos sagrados do futebol brasileiro. O torneio é disputado nos Estados Unidos e na Ásia, mas o estádio é Vila Belmiro. Você vai vencer torneio algum, vamos começar por ali. Você é favorito de torneios. E torneios de pré-temporada a gente sabe, eles testam novos jogadores, o entrosamento da equipe, sistemas táticos, enfim. Você começa a aproveitar melhor os jogadores da base, pode botar sem tanta responsabilidade. Claro que é um torneio legal, claro que é começo de conversa. A gente tem que ter paciência, mas é sempre muito interessante um torneio como esse. Ah, e a partida já começou, hein? Santos está estreando hoje. Como você acha que ele vai se encaixar no time, né, Mauro? O time estava mesmo precisando de um goleiro experiente e frio como ele debaixo das traves, Milton. O treinador foi muito bem ao quase que exigia a contratação dele. Agora a Zaga vai ter um pouquinho mais de tranquilidade. Será que vai? Tem o celular ativando aqui. Santos na sua primeira participação. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. A defesa não está de bobeira. A defesa não está de bobeira. Finalzinho do primeiro tempo e nada de gols ainda. Nossa, que falta feia. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Olha. Roubou a bola. Está sozinho. Não deu. Voltou na frente. E agora, hein? Ah, o passe foi forte, cara. Para dar só um toquinho. E um chute a gol. Cheguei de cara, tentei o toque e toquei errado. Começa o segundo tempo. E a bola rola novamente com 0x0 ainda no placar. O Diego Souza estreando com o gol. O Diego Souza diferente que não é o Diego Souza. O Diego Souza que não é o Diego Souza. Eu quero ouvir o meu amigo Maru Petty com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. É isso que é mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade. Para quem sabe finalizar. Para quem sabe concluir e executar os jogadores como antes. Romero fez o passe na frente. O goleiro não conseguiu segurar. E o time inaugura o marcador. O Gabriel. É outro jogo a partir de agora com esse gol logo no início. Tyson. Lá vem a bola. Cruzamento ruim. Boa defesa do goleiro. Adivinhou o que ele ia fazer. Ele mandou a bola para frente. Ramires, Ramires. É só fazer, bateu o gol. Gaston Ramires. Gaston Ramires. Para lá, brigou, tudo bem, entrou e fez o gol. Ficou alasco. Esse médico tem que ver o que ele faz o mesmo. Estamos agora com dois acertos, placar. Tem aquela bobagem de dizer que dois acertos mais. Vamos botar o Marcos Paula. Vamos botar o Ganso. Vou tirar o Tyson, já que está com o amarelo. E vou botar o Caio Lucas que não jogou na outra. O que é isso? A do goleiro santo. Incrível do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Substituição nos dois times. Aproveitando a oportunidade para trazer o sangue novo do banco. Que isso, mano. Ah, mas não dava para ter perdido. Saiu jogando completamente errado. Consegui tirar em cima da língua. Eu já estava batido. Olha lá o cara atirou de cabeça, maluco. Meteu em direção à linha de fundo. Gabriel mandou a bola ali pela esquerda. Olha só o Marcos Paula. Impedido. O lance está parado. Completamente impedido. Ih, cara. Quase que eu pego. Foi falta. Nenhuma dúvida. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Está tentando chegar à linha de fundo. Canso. A medida de bola. Outra bola. Roubou a bola. O cara tinha sido falta, hein. Foi não. O goleiro faz uma defesa. Ah, nossa. Vai lá. Tá lá. Vamos tocar as forças do que eu entendo. Que fase. Com três gols na frente, já dá para comemorar. Onde caiu. O time já garantiu o título. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo. Fazer nunca consigo fazer um gol de cabeça em um escanteio. Vai rolar. Apita o árbitro. O time já garantiu o título. Anticipação. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Tô. Catorejan. É. Eu acho que praticamente garantimos aí com duas vitórias o título desse campeonatinho aí. Vamos ver o que temos de novidade aí Kennedy Fala na negociação Então eu vou contratar Ivan Vou aceitar E aí Eu já vou botar Na OLX Os goleiros reservas aqui Qualquer um dos dois que vender Já é vantagem O Uriel E o Marcos Felipe Beleza Eu tenho de mensagem aí E tal Tô curioso de saber que time é esse Esse é o Cator Cator Então chegada do Jean Passeu reserva E aí o Muriel Ou o Marcos Felipe vão vazar Um vai vazar E o outro vai ficar como O número 22 Um vai vazar E o outro vai ficar como terceiro goleiro É a lógica Parece um time Genéricão né Porque não tem nem Nada na camisa De patrocínio Provavelmente é um time Genericão mesmo Então eu não quero nem perder tempo Com esse time genericão não Eu vou pular a partida Pronto Perder tempo Dia de negociação Será que chegou proposta por algum jogador Tem 6 jogadores aí 7 na OLX E até agora nada Vamos lá Chegou proposta pra Digão Vai pro esporte Digão vai pro esporte A observação Eu não preciso mais Quer mais observação não Carreira de técnico Coleção de troféu Coleção de troféu Criamos a International Champions Club SA Copa do Brasil Copa do Brasil não é prioridade O cara liberta Não quero saber de Copa do Brasil não Já ganhamos a Copa do Brasil E tchau Mesmo assim Ganhamos Eu quero a Libertadores Fim da janela E não conseguimos vender ninguém Só Digão Ó Muriel vai sair Vai pra Portugal Vou ficar com o Marcos Felipe só Escritório do técnico Escritório de técnico Mané escritório O Marcos Felipe eu não vou Vou Política de transferência Agora eu posso proteger ele Interromper Vou pular uma hora Ver se chega mais alguma coisa É sempre assim né No último dia Aparece um monte De proposta E você não pode aceitar tudo Porque tem pouco tempo Mas por enquanto Não está chegando mais nada Ninguém quer Caio Paulista Ninguém quer Yuri Ninguém quer o Sandro Vamos ver Chegou alguma proposta aí Sandro Tchau Vai pro Vasco aí Se deu bem Vai pro Vasco Mais nada Pular uma hora Mais alguma coisa Mais alguém Não Pular uma hora Mais alguém Mais alguém Tá acabando o prazo Mais alguém Não Não Pular uma hora Mais alguém Mais alguém Pô Ninguém quer Yuri Caio Paulista Ninguém Aproveita Tá na promoção Palácios Foi pro Grêmio Última hora Última chance De levar um Super jogador Ninguém Então acabou Então agora Eu tenho que pagar Salário Pra esses caras Mas continua Aberto Pra negociar Quem quiser Aí ó O Jorginho Foi pro Arsena Ó Caio Paulista Paulista Não faz mais parte Do nosso clube A partir de hoje Estou contatando A dizer que o jogador Saiu do clube É Reginaldo Também não É Nem recebi proposta E já saíram direto Deixa eu ver aqui Como é que ficou O meu time Né Então sobrou Yuri só Só sobrou Yuri aqui De Contrapeso O resto É Meio Que Que Eu Planejei Saiu Yuri Aqui Caiu Paulista Nem sei pra onde foi Ah tá bom Então vamos pular a partida Porque eu não tenho interesse Na Copa do Brasil Mesmo assim Classifiquei Aí eu pegaria o esporte Claro que se eu chegar Numa semifinal Aí eu jogo Mas eu quero a Libertadores Informação dos mensagens Oriol Romeu Já tá treinado Então eu posso treinar Outro jogador Aqui Ele pode ser capitão Já Não Então deixa eu ver O que tem de treino Gabriel Vai treinar Pular a partida Contra o esporte Não interessa Copa do Brasil Mesmo assim Eu ganho Que meu time é bom Quando começa a Libertadores Por que meu time não tá ali Ah tá sim Fluminense Flamengo Santos Palmeiras Internacional Acho que é isso E Corinthians Sexto time brasileiro Fase de grupos Tem Universidade Do Chile Atlético Tucumã E esse Aragua É um time genericão Eu só botei o nome Pra Botei um nome qualquer De um time que existe Mas era um time genérico Pra não ficar aquele nome feioso Aí eu vou até pular A partida Contra esse time Vou jogar só Contra os Que interessa Porém Cadê o calendário Eu quero ver o calendário Pra saber Quando que é o jogo É aqui que eu quero 4 de março Universidade Do Chile E Atlético Tucumã Esses dois Esse jogo contra o Aragua Eu vou pular É Classificou Pegaria o Atlético Paranaense Quero pelo menos Estrear Na Libertadores O que é que tem De negociação Proposta por Yuri É agora Agora vai Vai jogar junto Com Muriel Lá no Rio Ave Mas ele só vai sair Agora no meio do ano Na próxima janela Tá certo Com isso Eu só vou fazer Uma coisa É não fazer mais nada Já tô Com o time fechado E acabou Pular a partida Contra o Atlético Paranaense Perdi E serei eliminado Provavelmente Porque Vou botar o time Reserva agora Pra descansar Entendeu Porque o próximo jogo É Libertadores Só que eu vou fazer Botar aqui Ivan Julião Jeromel Luiz Carlos Egídio A gente me reserva Gabriel Botar aqui O Iago Felipe Aqui o Ganso Caio Lucas E Marcos Paulo Esse vai ser o time Não tem nenhum cara Com faixa de capitão Ali que aumenta A moral do time Só o Só o Luiz Carlos Sobe na cabeçada E aí Com o time Reserva escalada Pulo a partida E seja o que Deus quiser E mesmo assim Classificamos Mesmo assim Classificamos E tamo na semifinal Pra pegar o Palmeiras Agora eu vou jogar Como do Brasil Agora que eu tô na semifinal Eu vou jogar E a outra semifinal É Botafogo e Inter Então Vai ter jogo Mas primeiro É a Liberta Onde você acredita Que vocês vão passar De fase De grupos De diversidade O que você acha Vai ser muito disputado Tchau Vai ser muito disputado Relatório mensal Programação de março Três jogos da Libertadores E as semifinais Só Da Copa do Brasil Só isso Uniforme 2 Para Universidade do Chile Né Lau Eu vou de time Reserva mesmo Não Time reserva É na Copa do Brasil Aqui é time titular Cadê Santos Vai entrar o Briazon Vai entrar o Nino Vai entrar o Marlon Xavier Vai entrar o Fábio Vai entrar o Banega Vai entrar o Romeu Vai entrar o Tyson Vai entrar o Ramiro O Tyson caiu? Não Cadê o Ramires? Vai entrar o Romero E vai entrar o Diego Souza Que Diego Souza? Tiquinho Soares Marcos Paulo Tá evoluindo Daqui a pouco Ele supera o Tiquinho Tem que ficar sempre Tá vendo? O Tyson Deu uma caída Para 79 Caiu Tem que estar sempre Olhando Que sempre um jogador Que evolui Outro que regride Aí a gente tem que manter Sempre os melhores Escalados Capitão é o Tyson Banega Romero Banega Romero Tyson 817979 Então vamos lá Agora sim É decisão valendo Agora é valendo Olá pessoal Aqui estamos Para acompanhar A estreia Destas Estreia de escorpião Lotado Para o campeonato Sudamericano Depois daquela pausa Que deixa os torcedores Ansiosos Para ver seus times Em campo O clima aqui no estádio É de muita festa E a expectativa Da torcida É de ver um jogão Nas entrevistas Nos dias Antes da partida Os jogadores Disseram estar Com fome E cedo de gol Que seja assim Para a alegria De quem curte Um futebol Bem jogado Vai lá Romero Romero Meu querido Acerta o gol Meu querido Perdendo o gol De cara Não dá pra perder Esse gol não Dá pra perder Esse gol não É libertador Irmão Nossa Já chegou Levanta O juiz Está deixando Claro Para ele Não vai deixar Passar Mais nenhuma Eu falei Se não apertar Esse botão Para não dar Tanto carrinho Uma hora Ia acontecer Isso O resultado Já viu Opa Que beleza Olha Esse cruzamento Maluco Já chega chutando mapping Tico Chutando De novo Tá lá Toca Música 紫 Tantantantantantan Já tem que chegar chutando Vamos ouvir a opinião atualizada de Mauro Petting O que lhe tem a dizer sobre esse gol? É uma defesa indefensável Não marca ninguém Quando marca, deixa o outro mais perigoso livre para fazer o gol Merecem tomar esse gol O Fluminense saiu na frente Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta Chegou junto, desarmou o adversário Vai tentar entrar ali pelo meio, mas tem que aparecer alguém Tem que ajudar Chegou junto e conseguiu roubar a bola O time não perdeu a chance Fez 1 a 0 Ele mandou a bola para frente O time não foi ameaçado até agora E parece que vai manter a vantagem até o intervalo Panega Ramires Só fazer, hein? Dá trave, Tyson Dois chutes assim de cara Que eu não perdi o Romero E agora com o Tyson Aí fica difícil, né? Quem não faz, toma Quanto? 1 a 0 1 a 0 Olha o perigo Boa posição Quis fazer tudo sozinho Desperdiçou uma boa jogada Ramires Panega Tyson Pô, Tyson Que passe foi esse? Pra ninguém O Fluminense Continua mantendo a vantagem mínima Chutão pra frente A medida de bola pra frente Foi uma bela corrida ali pela direita Só está aguardando alguém pra ajudar Eu queria devolver Jogou na frente Pra ver o que dá Recuperaram a bola E partiram para o ataque Bola enfiada Pelo meio da defesa As costas do Fado Como diria o grande e modesto filósofo Só marca quem é ataque E tira Nesse caso Foi o mesmo que falei isso Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Maurano? Eu nunca falei isso, Milton Leite Mas desta vez Eu acompanho o relator É agora É agora Chiquinho Soares Artilheiro da Liberta No nível normal Pronto Tá tranquilo Tá favorável E eles conseguem ampliar a vantagem Bem, com 2x0 a favor Você pode estar mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Posso substituir Chiquinho Soares já morreu Ramirez quase morrendo E... Ah, vou tirar o Romero E botar o Vitinho Procurou alguém ali na frente Cruzamento Ó Toma e tomou de cabeça Opa Que beleza, hein Perdeu Os caras trabalham Se esforçam Se matam Mas o resultado Não está aparecendo Não está aparecendo Não está aparecendo O bom ponto agora Opa Calma dele ali Não tem discussão Vitinho Ganso Vai tentar entrar na área Abriu o jogo pela ponta Abriu o jogo pela ponta Abriu o jogo pela ponta Terminei com 10 minutos Quarto de atriz Foi para o gasto Nesses dois azer Então Eu vou ficar aqui Agradeço a todos Agradeço a todos que acompanharam A gente volta aí Com o desfecho Da primeira fase Da Libertadores E da Copa do Brasil Também Valeu pessoal Fui Acabou o jogo E acabou também A nossa transmissão De hoje Gostaria de agradecer Aqui ao Mauro Por ter ajudado tanto Muito boa noite E até a próxima vez Muito obrigado É um prazer de ofício Estar contigo Milton Até a próxima amigos E até a próxima E até a próxima